Ela voltou, te fez pra nunca mais ir embora Ela voltou, pra nunca mais ir embora Ela voltou, te fez pra nunca mais ir embora Eu não vou deixar de falar partir Morra com a Zóode V難ou Vai cuidar que o meu jardim Eu vou cantar, eu vou cantar 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 Amém.